Ah, meu e hoje? Tava voltando do show com o Márcio do Uber Aí ele parou na lanchonete, ele pediu um lanche Como que cê pede um pernil naquele tipo do estádio? Ah, depende, vê um pernil, só isso, né, cara? É um lanche no pernil, né? É, vê um pernil aí, lógico, né? É, aquele tradicional lanche do estádio Na lanchonete tinha um pernil lá É, vê um pernilzão completo aí É, então, aí beleza, isso aí é do malaca, né? Não, pernilzão pra nós aí, mano Aí o macho pro cara do, o macho pro cara do, do, do balcão aí Faz um lanchinho de pernilzinho pra mim Ah, não acredito, cara Falei, meu, vou sentar numa mesa, cê senta na outra Cara, eu não quero ficar perto de você Cara, pelo amor de Deus, um lanchinho com esse pernilzinho Ah, pelo amor de Deus, né, meu, perdoa a noção, né? O Márcio é muito estranho, cara Eu tenho medo dele, viu? É, totalmente esquisito, né? Sim, sim